Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vim mostrar pra vocês uma encomenda maravilhosa, tenho 10 panos de pratos aqui. Esses panos são de qualidade pé de galinha da marca Têxtil H. Carvalho, a medida deles é 45 por 66. Esses panos, gente, eu vendo na Shopee, eles sem o barrado, tá? No link da lojinha 1, sempre deixo o link na descrição do vídeo pra vocês. Eles com barrado já prontos do jeito que tá aqui, eu vendo na lojinha 2, mas no momento estão esgotados, porque eu vendi tudo que eu tinha aí na pronta entrega, vendi e recebi encomenda, então tive que produzir mais pra interar nas encomendas, tá? Então, por enquanto, o estoque da lojinha 2 de panos prontos está esgotado. Mas você crocheteira aí quer adquirir, é só acessar a descrição do vídeo que você consegue comprar pela loja 1. Panos de prato da qualidade pé de galinha, panos de prato com estampa, sem estampa, qualidade bainha alvejado e já avisando, gente, regou reposição também do pano de prato extra glitter, tá? Não é mais estampa natalina, tem estampas, assim, normais, tá? Com glitter. Então, chegou reposição na lojinha. Não gravei vídeo pra vocês ainda das estampas, gente, porque os kits são com 10 panos, então tem 10 estampas diferentes no kit. Só que dessa vez veio muita estampa, tá? Tem mais de 20 estampas lá que veio nos lotes, então tá bem misturadão. Se eu pegar um kit pra mostrar pra vocês, eu vou mostrar apenas 10 e pode ser que pra você acaba chegando outra aí, vão acabar reclamando comigo, mas já tô avisando, tá bem variado os kits de extra glitter, tudo disponível na lojinha da Shopee, tá? Link da lojinha 1. Vamos lá, gente, sem mais enrolação, vou mostrar aqui pra vocês, já tá gostando desse tipo de vídeo, deixa o joinha aí pra mim, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá? De graça, não precisa pagar nada, é só clicar no botãozinho aí de se inscrever. Vamos lá, gente, eu trabalho com a linha Anne 100% algodão, todos os meus barrados são com a linha Anne, e agora eu vou mostrar pra vocês aqui as estampas com as cores dos barradinhos. Esse daqui eu escolhi fazer esse barradinho no lilás, ficou bem bonitinho, bem delicadinho. Cada pano de prato desse, gente, eu vendo a 18 reais, se a cliente compra 10 ou mais, eu faço a 15 reais, tá bom? Vou fazer promoção de Black Friday, quando tiver disponível, venho falar pra vocês. Aproveita, quem é revendedor aí, quem gosta de pegar pra revender, pode me mandar mensagem lá no Instagram, que provavelmente, quando entrar esse vídeo, já vai tá rolando promoção por lá, tá? Meu Instagram é arrobajosidepaula__crochê, eu também deixo na descrição do vídeo pra vocês. Esse daqui, gente, bem bonitinho, trabalhei nesse vermelho, esse aqui é um vermelho mais fechadinho, né, bem bonito. Esse daqui eu fiz um marronzinho, muito bonito também. Esse daqui, essa estampa bem bonitinha, fiz no rosinha claro, eu acho muito bonito essa estampa, rosinha claro. Aqui no canal, gente, tem disponível duas playlists de barradinho. Tem a playlist do barradinhos kit semaninha, tá? Que é os mais básicos, assim, que eu sempre tô utilizando. E tem a playlist dos barradinhos, que tem mais de 100 aulas de barrado pra vocês, tá? É só olhar aí no canal, que tá disponível as duas playlists. Aqui, gente, trabalhei no mostarda, ficou muito bonito também. Esse daqui ficou maravilhoso. Olha só, com esse barrado tulipa, que também tem aula disponível pra vocês. Perfeito. Esse daqui, ó, eu utilizei o verdinho mescladinho e o laranja. Esse daqui eu trabalhei no roxo, ficou maravilhoso. Olha só que lindo que tá. Esse daqui, gente, também ficou muito bonito. Aqui tem um cacto com flor amarela. Então, eu acompanhei aqui fazendo o barrado. Esse barradinho maravilhoso, que não conta caseado, também tem aula disponível pra vocês. Ele é só vezinho, né? É leque sobre leque. Bem simplesinho, mas ele fica lindo. Esse daqui, essa estampa aqui, ela acabou, né? Não tenho mais ela no meu estoque. Tô esperando chegar a reposição dos panos pra ver se ela vai vir, porque as clientes adoraram. E esse daqui, eu sempre costumo fazer ele com essa corzinha aqui, gente. Ele fica muito bonito. E por último, como eu disse pra vocês, são dez panos. Esse daqui, no rosinha. Repetiu essa estampa, mas não tem problema, né? Vai chegando o final de ano, gente. As clientes gostam de comprar pra presentear. Então, não fica tudo pra mesma, pra ela, né? Não fica tudo pra ela. Ela vai comprar, comprou, na verdade, e vai presentear. Então, não tem problema aí estampa repetida, mas mudou aí a corzinha do barrado, tá? Essa encomenda é da minha cliente Adriana. Ela é aqui da minha cidade mesmo. E ela tá sempre comprando, né? E ela gosta bastante dos paninhos, gente. Tá perfeitinho, tá maravilhoso. Então, lembrando que o valor de cada pano, dezoito reais cada. E se for comprar acima de dez, quinze reais cada. Mas me chama no Instagram pra saber se tem alguma promoção, né? Rolando. E eu envio por correio pra todo o Brasil, tá bom? É isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inspirem. Façam vocês também. Vamos ganhar dinheiro. Eu vou dobrar aqui e vou embalar pra vocês verem. Tive uma ideia aqui agora, né? Vou embalar pra vocês verem como é que eu vou mandar isso aqui pra minha cliente, tá? Vou deixar todos assim dobradinho, ó. É até legal pra vocês já verem também como é que eu mando, né? Só dobrando todos assim, ó. Bem rapidinho. Mostrando a estampa, né, ó. Mostrando bem a estampa. Dobrei todos. Vou pegar a embalagem. Esse saquinho aqui, gente, eu vou medir ele pra passar pra vocês certinho a medida. Pronto, já medi aqui. Ele tem 35 de largura por 55 de comprimento. Mas pode comprar um pouquinho menor, porque sempre sobra muito espaço aqui, tá? E aí, gente, eu vou colocar os panos assim, ó. Vou colocar uma quantidade. Até ela preencher aqui embaixo, ó. Tá vendo? Eu vou ajustando. Vou colocando uns variadinhos, assim. Vou escolhendo, né, qual que eu quero. As cores e as estampas que eu quero que fiquem aqui nessa parte. Tá vendo? Vou colocar quatro aqui nessa parte de baixo. Como não vai caber os dez assim, aí eu vou ter que ajustar. Então, agora eu vou começar a dobrar eles no meio. Vou colocar três aqui desse lado. E três do outro lado também dobradinho. Assim cabe os dez aqui e fica bem bonitinho a embalagem. Aí você vai escolhendo, né, qual estampa, qual barrado que você quer deixar pra cima. Mostrando, né, pra ficar uma embalagem bonita. Bom, coube aqui os dez. Vou colocar aqui o cartãozinho, né, de agradecimento. E agora é só dobrar e colocar o adesivo. Aqui no meu caso já tava com esse adesivo, ó. Esse pacote contém amor. E eu entrego assim pra minha cliente. Eu tenho certeza que quando chegar lá pra ela, ela vai já ficar apaixonada. Já vai querer abrir pra ver todos, né. E as clientes amam quando recebem uma embalagem assim, transparente. Que já dá pra ver, né, o que tem dentro. Elas já ficam encantadas. Então, é assim que eu entrego pras clientes, né, quando tem bastante peça, tá. E vai ter mais encomenda pra mostrar pra vocês. Então, fique ligadinho nos próximos vídeos pra pegar mais ideia, pra pegar mais dicas. Se inspirar e fazer vocês também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!